Olá, hoje é quarta-feira, dia 18 de abril de 2018 e nós estamos iniciando mais um giro de notícias aqui da Folha de Boa Vista. Olha só, um casal sofreu momentos de terror na rua Santa Clara, no bairro Centenário. Segundo informações, três velhantes invadiram a residência e fizeram o casal de refém. Eles levaram o veículo e ainda vários objetos pessoais da casa, como TV e outros eletroeletrônicos. O casal foi encontrado depois amordaçado em uma rua no bairro Pérolas do Rio Branco. E na Penitenciária Agrícola do Monte Cristo, um detento foi encontrado morto. A informação é que ele passou mal. Quando os agentes penitenciários chegaram até a cela, Felipe já foi encontrado desacordado. Imediatamente ele foi encaminhado ao Hospital Geral de Roraima. Mas chegando na unidade hospitalar, o óbito foi constatado. E no bairro São Vicente, na zona sul da cidade, no cemitério Nossa Senhora da Conceição, pessoas que têm entes queridos enterrados reclamam de violação dos túmulos. Segundo informações, flores, placas, entre outros objetos, estão sendo totalmente destruídos ou até mesmo levados, furtados por pessoas. Essas e outras informações você acompanha no jornal Folha de Boa Vista Impresso, na Folha de Boa Vista Web e também em toda a programação da Rádio Folha AM 1020. Obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima edição.